Um cérebro artificial foi criado por cientistas e teve resultados impressionantes na computação. Que história diferente, não? Vamos entender. O cérebro é um órgão complexo e cheio de estruturas mais complexas ainda. Mesmo que muitos dos processos que o cérebro realiza já sejam conhecidos, os cientistas continuam estudando como ele funciona. Esses estudos são feitos em paralelo com análises das propriedades físicas e químicas dos neurônios. No entanto, uma pesquisa recriou o funcionamento do órgão no computador e descobriu que um cérebro artificial pode ser mais eficiente em processar alguns tipos de dados. Os pesquisadores da Universidade de Tohropo, no Japão, recriaram o órgão em uma aplicação chamada computação de reservatório, usando neurônios corticais de ratos. Essa computação de reservatório foi importante no trabalho, porque também possui um grande número de estruturas interconectadas, como o cérebro humano. Usando aprendizado de máquina, foi possível analisar a capacidade desse cérebro artificial a partir das reações moleculares dos neurônios. E assim, os pesquisadores descobriram que o cérebro criado possuía uma memória capaz de processar um grande número de informações em um tempo extremamente curto. O cérebro artificial também se mostrou capaz de filtrar informações para pensar melhor. Para os pesquisadores, esse estudo ajuda a entender como o processamento de informações em uma máquina funciona e também como esse processamento acontece no cérebro biológico. E a gente sempre fala sobre os cuidados que devemos ter com a inteligência artificial. E agora, vamos ver um ótimo exemplo sobre a tecnologia. Vamos lá. A música é extremamente importante para praticamente tudo, e certamente para a saúde. Com isso em mente, uma tecnologia incrível foi desenvolvida para ajudar no tratamento de pessoas que sofreram com acidente vascular cerebral. Estamos falando de uma luva robótica confortável e criada em impressão 3D, cheia de sensores táteis. Essa luva também tem atuadores macios e inteligência artificial, e principalmente, ajuda pacientes que tiveram AVC a reaprender a tocar um instrumento, no caso, o piano. Com ela, a pessoa tem os movimentos das mãos e dos dedos girados de forma precisa, conforme exige a melodia. Os pesquisadores da Universidade Atlântica da Flórida, nos Estados Unidos, ensinaram a luva robô a saber quando uma música está sendo tocada direito ou quando está desafinada. Podendo ser configurada para qualquer tamanho de mão, a luva é bem levinha, pesando apenas 161 gramas. Entre os próximos passos dos pesquisadores, está aprimorar o feedback tátil para o usuário saber se está tocando certo ou errado a música. Além de desenvolver formas de a luva dar dicas visuais ou sonoras para o paciente.